E esse é o valor que você imagina ganhar na loteria de fim de ano. Mas essa é a probabilidade de você ganhar. Pois é, difícil, né? Então pra você não chegar no primeiro dia do ano sem nada pra investir, conheça mais de mil produtos pra fazer o seu dinheiro render de verdade. E junte-se a mais de um milhão de clientes. Abra sua conta e venha pra genial! Olá, olá! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Estamos aí numa reta final, só temos mais três sessões de pregão. Bom, eu queria chamar meu querido colega Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial, que hoje está remotamente, tá falando com a gente de casa. Oi, Vilegas, bom dia, tudo certo? Olá, Juliana, bom dia. Bom dia ao time de produção aí. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui em mais um Morning Call, né? Hoje é quarta-feira. Ju, só fazendo uma correçãozinha, tá? São mais dois pregões de hoje e de amanhã, sexta-feira. Graças a Deus é feriado, não tem bolsa. A sexta não tem? Achei que seria reduzido na sexta. Não, não, não tem pregão, é um feriado bancário. Então a gente que trabalha aqui com o mercado e tudo, a gente acaba ganhando uma folguinha antes das festividades, né? Antes do Réveillon. Mas enfim, Ju, vamos para o que interessa aqui. Bom, pessoal, hoje a gente amanhece o dia em que os mercados, eles acabam não tendo um direcionamento, tá? As bolsas, umas subindo, outras caindo. Vou pedir para o Boni aí compartilhar minha tela, por gentileza. E no caso, pessoal, as notícias que nós temos, que acabam repercutindo no mercado, ainda estão bastante relacionadas com a reabertura, né? A expectativa da reabertura da economia chinesa, tá? Então a gente tem algumas matérias, por exemplo, né? Que destacam aqui para a gente. Demanda chinesa por viagens, salta, né? Após abrir, após Pequim ter aberto as suas portas, né? Reservas de voos aumentaram 254%, né? De acordo aqui com os sites. E no caso, pessoal, isso eu acho que vai de encontro com a tese que a gente vem comentando aqui com vocês, de expectativa de reabertura da economia chinesa e como isso vai impactar, obviamente, positivamente, de maneira positiva nos preços das commodities. E em específico, pessoal, a gente já havia comentado aqui com vocês, a gente acredita que isso é um fator, é um trigger positivo para o aumento da demanda de alimentos, ou seja, commodities agrícolas e também demanda por petróleo e derivados, tá? A gente acredita que os chineses, né? Que ficaram muito tempo aí trancafiados, ficaram em casa, eles agora, com esse processo de reabertura, isso tende a acelerar. Claro, pessoal, que esse processo, ele não se resolve do dia para a noite, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê esse tipo de notícia, nós temos também, no caso, um aumento no número de contaminações, fatalidades, ou seja, ainda temos uma situação bastante desafiadora na China, tá? Uma situação bastante frágil. Mas quando a gente olha num horizonte mais de médio a longo prazo, a gente acredita que vai existir aí essa maior demanda por ações chinesas e também por commodities relacionadas ao processo de reabertura, beleza? E é o que eu vinha comentando aqui nos nossos últimos calls. Eu acredito num primeiro semestre de bastante volatilidade e num segundo semestre em que os mercados devem estar mais direcionados. Mas, obviamente, com mais certeza, é menos potencial aí de ganhos, é menos potencial de valorização, certo? Ao mesmo tempo que isso acontece, pessoal, também acho importante comentar com vocês que existem os seus efeitos, existem as suas consequências, que, inclusive, até acabou me surpreendendo bastante ontem. Que o fato de nós termos aí uma expectativa de reabertura da economia chinesa e que isso acaba tendo uma consequência, né? Tudo tem um preço. Qual que é o preço, pessoal? Expectativa de maior inflação, tá? Não é à toa que a gente viu ontem, né? Um processo de abertura das curvas de juros nos Estados Unidos e não se resumiu até lá, por lá, né? Por exemplo, vejo aqui os títulos de dívida da Austrália, tá? Que, obviamente, é um parceiro comercial aí da China também, na exportação de commodities. Veja como os yields, né? As taxas de retorno dos títulos de dívida de 10 anos australianos subiram forte no mês de dezembro, acompanhando, né? Essa expectativa de reabertura da China, que vai provocar inflação, que pode provocar inflação e que vai, portanto, né? Ter uma necessidade de maiores taxas de juros à frente. Isso é bastante interessante porque os mercados, né? Desde outubro, eles já vinham precificando e se preparando para um processo de desaceleração, né? De redução nas expectativas sobre trajetória de juros, o que acaba, obviamente, né? Essa tese, ela acaba sendo amenizada diante dessa expectativa de abertura da China. E conforme a gente vinha comentando aqui com vocês, pessoal, que eu acho que é importante, na nossa opinião, e não é só nossa, né? Existe um certo consenso aí do mercado, ter essa exposição à reabertura da economia chinesa não significa necessariamente ter uma grande exposição em minério de ferro, tá? Muito pelo contrário, tá? Inclusive, saiu uma matéria aqui no Brasil Journal ontem dizendo que o UBS, né, considera o rali do minério de ferro frágil e especulativo, tá? E eu concordo bastante com isso. No caso, né, ele comenta aqui que a demanda por minério de ferro deve entrar em 2023 em baixa, enquanto a oferta deve continuar a crescer, tá? Esse processo, pessoal, essa expectativa, ela tem um fundamento. E qual é esse fundamento? A gente tem hoje, pessoal, uma certa fragilidade no mercado imobiliário chinês, tá? Se a gente dá alguns passos para trás, se não me engano, foi lá em março de 2021, a gente teve a China anunciando que gostaria de mudar a sua matriz econômica, né? Então, a China, que busca agora, né, a prosperidade comum, ela que está buscando, né, tirar a especulação de alguns mercados, dentre eles, a gente tem o mercado de habitação, tá? Então, a gente, durante esse processo, nós vimos aí diversas empresas, né, coapsando, entrando numa crise de dívida. Então, vou reforçar aqui o recado para vocês. A gente acredita que a melhor maneira de vocês estarem expostos, né, e que a gente está buscando em termos de recomendação desse processo de abertura da economia chinesa é estar posicionado em petróleo e commodities agrícolas, tá bom? Por conta dessa situação mais frágil ainda que nós temos olhando para o mercado imobiliário na China. Claro, como o minério de ferro, né, ele vinha de um processo, né, de um movimento de queda muito forte, é natural da gente acreditar e esperar que o investidor, num primeiro momento, ele vai buscar, né, um posicionamento no minério de ferro, né? O minério de ferro que vinha, né, de uma forte baixa, se a gente pegar aqui, ó, a movimentação no ano, o minério de ferro chegou a ter uma queda acumulada de 40%, isso é bastante significativo, e com expectativa de reabertura da economia chinesa, a gente teve um forte movimento de apreciação. Tecnicamente falando, pessoal, minério de ferro testando a sua média móvel de 200 períodos, ou seja, a gente tem uma resistência aqui bastante significativa, vamos ver, né, se o minério de ferro, ele continua ou não esse processo de valorização, tá bom? Mas, novamente, reforço aqui com vocês, acho que faz sentido ter mineração, né, vale, siderúrgica? Sim, faz sentido, mas eu teria uma menor exposição, e uma maior exposição a empresas de petróleo e do setor agrícola, ok? Falando das commodities, pessoal, hoje a gente acaba tendo um dia um pouco mais negativo para o petróleo, mas, na minha opinião, acaba sendo um dia de realização de lucros, depois de um movimento de alta forte recente, e a nossa expectativa continua positiva, pessoal e construtiva para o petróleo, tá? Quais são os fundamentos? Primeiro foram as faltas de investimento que aconteceram nos últimos anos, isso vai descasar oferta e demanda para o próximo ano, mesmo da gente falando de recessão, e acho que vocês têm acompanhado, né, a situação bastante difícil que a gente encontra hoje, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, olhando para o inverno bastante rigoroso, e que isso está impactando na produção aí de petróleo, de refino, de gás natural, veja a queda drástica que aconteceu aí na produção de gás por conta desse inverno aí mais intenso, que acaba impactando na produção aí deste serviço, desta commodity, e isso obviamente que vai trazer aí diversas consequências. Mais uma vez, pessoal, se nós tivermos um inverno muito rigoroso, que já começou com essa carinha, a demanda por petróleo tende a continuar a crescer, e isso é uma das teses aí que embasa bastante o mercado para 2023. Pessoal, saiu uma matéria muito interessante aqui na Bloomberg, que eu queria trazer para vocês, que fala assim sobre cinco cenários que ameaçam, né, os mercados globais em 2023, tá? Mais ou menos traduzindo aqui, quais são os desafios para o próximo ano e com base aí no que é consenso aí para o mercado hoje. Então ele fala aqui sobre a questão da inflação, tá? Inflação, pessoal, a gente vem acompanhando os últimos dados, né, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e a gente consegue aí chegar numa conclusão de que sim, a inflação muito provavelmente fez o seu pico, tá? Mas uma coisa é você começar a ver um movimento de inclinação, né, de inflexão da inflação, outra coisa é você fazer com que a inflação chegue à sua meta, né? Aqui no Brasil, em torno ali de 3,5%, nos Estados Unidos, 2%, e não tem jeito, pessoal. Se a inflação não for para meta em 2023, né, ou ela mostrar sinais de resiliência, isso vai se traduzir numa necessidade de taxas de juros mais altas, tá? Então, inflação, apesar de... A gente sempre tem comentado com vocês de que inflação... A gente vai mudar a narrativa, né? Deixar de olhar a inflação para olhar a recessão, mas inflação, obviamente, que ainda deve... A gente deve continuar acompanhando. Tropeço da China, pessoal, e isso aqui traz um impacto também bastante significativo para as expectativas do Brasil. A gente viu diversas casas de investimento, né, o JP Morgan, dentre outras, comentando, né, que estão otimistas com o Brasil. E muito dessa tese de otimismo do Brasil está relacionada à China. Ou seja, se a gente não tiver realmente uma reabertura consolidada da China, situação ainda, por lá, muito volátil, isso vai ser ruim aí. De um lado é positivo pela questão inflacionária, mas, por outro, é ruim aí para países emergentes, principalmente o Brasil. O que mais? Continuidade, né, do conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? Um processo aí que já está se estendendo há muito tempo, né? Essa guerra, infelizmente, já começou em fevereiro, março. Muitos dizendo aí que a cartada final do Putin seria agora a chegada do inverno no hemisfério norte. Mas, enfim, isso, obviamente, acaba não sendo uma certeza. O conflito, né? A guerra sempre é um fator negativo. Queda dos mercados emergentes, pessoal. Muitos investidores, eu vim comentando aqui com vocês, diante dessa expectativa de recessão nos Estados Unidos, acreditam que o dólar pode perder suas forças, tá? E se isso acontecer, pode ser construtivo aí para os mercados emergentes, né? As ações aqui dos mercados emergentes que estão enfrentando aí, eu sou piorando desde a crise de 2008. Então, vejo aqui o desempenho em 2022, só perde aí para 2008, muito por conta, né? Desse processo de aperto nas condições financeiras, aumento das taxas de juros no mundo desenvolvido. Então, isso, obviamente, que acaba sendo um fator negativo que a gente já vinha comentando aqui com vocês, tá, pessoal? A gente, a princípio, tem uma perspectiva mais negativa em relação ao Brasil, mas o que poderia favorecer essa mudança de expectativa que poderia acontecer em relação ao Brasil? Uma reabertura da economia chinesa, um crescimento mais consolidado e um enfraquecimento do dólar, tá? Seriam dois fatores super importantes que eu vejo que poderiam trazer aí para o Brasil uma expectativa de redução da taxa de juros no próximo ano. Claro que muitas outras coisas precisam ainda acontecer. E, por fim, pessoal, a gente ainda fala em enfrentamento de Covid, tá? Covid, muitos ainda especulando, né? Sobre que esse processo de reabertura da China poderia levar a uma nova cepa, uma nova mutação, enfim, Covid-19 ainda trazendo desafios para 2023, tá bom? Falando agora sobre Brasil, tá? A gente tem aqui dados sobre o fluxo de investidor estrangeiro, que mesmo numa semana de baixa liquidez, ele continua positivo. Isso aqui, pessoal, também é um pilar de sustentação para o mercado brasileiro. Mas, lembrando, tá? Investidor estrangeiro compra aí ações de grande capitalização, Blue Ships, Vale, Petrobras, grandes bancos, tá bom? Então, enquanto o investidor estrangeiro estiver animado com o Brasil, é um fator que a gente pode acreditar que esse sentimento mais negativo pode ser amenizado, mas esse fluxo é direcionado para as grandes empresas. O índice de menor capitalização e small caps, ele acaba, no caso, sofrendo. O que mais que eu queria compartilhar? A formação gráfica aqui do Ibov, tá? A gente teve ontem mais um dia negativo, um dia de volatilidade, falta de liquidez, mercados lá fora sofrendo com esse movimento de abertura das taxas de juros, precificando mais a inflação. E Bovespa, então, acaba se mantendo aqui dentro deste canal de baixa, não conseguiu superar aqui a LTB, linha de tendência de baixa desse canal. Vamos ver aí como os mercados vão se comportar hoje. A princípio, a gente tem um dia um pouco mais positivo para mineração, siderurgia, com alta dos metais industriais, mas foi um pouquinho mais preocupado em relação à precificação do mercado sobre curva de juros aqui no Brasil, tá? Por que disso, pessoal? A gente teve essa notícia de que o Haddad pediu aí à equipe do Bolsonaro que não prorrogue a desoneração do PIS-COFINS, né? A desoneração é o que acabou provocando uma redução dos preços dos combustíveis e que acabou tendo um efeito positivo na inflação aqui no Brasil nos últimos meses. Com a não prorrogação, pessoal, para o próximo ano, levando em consideração que essa medida vence agora em 31 de dezembro, a gente vai passar por uma rodada de alta dos preços dos combustíveis e, no caso, isso vai culminar numa inflação um pouco mais alta. Aquele dito que isso vai ser precificado hoje na curva de juros aqui no Brasil, o que acaba sendo negativo para as ações domésticas. E vamos ver qual vai ser a solução do governo eleito para tentar suavizar e amenizar os efeitos inflacionários que nós temos hoje dos preços dos combustíveis. E aquilo, pessoal, não tem jeito. Se, por um lado, isso tem um efeito negativo na inflação, por outro, mostra uma certa preocupação do governo eleito em relação às contas públicas no próximo ano, já que a não prorrogação aumenta a arrecadação. E vamos ver se existe outro fator em que o governo eleito vai conseguir ter para tentar balancear, já que é esperado maiores gastos, gastos extra-teto para o próximo ano. Últimos dados que eu queria compartilhar aqui com vocês, pessoal. Esse aqui eu peguei do Banco Inter, que mostra que foi também um dos motivos pelos quais a gente teve ontem uma queda do setor bancário. E é um cenário também de preocupação que a gente quer trazer para vocês. Não digo preocupação, mas de atenção para o próximo ano. Em que nós temos uma queda na parte de crédito, tem uma desaceleração bastante forte aqui a partir da metade de 2022. E essa queda no fornecimento de crédito ela acaba sendo acompanhada por quê? Um aumento dos níveis de inadimplência. Esse cenário, pessoal, não tem jeito. Ele acaba sendo uma consequência de uma taxa de juros mais alta e um processo desde a Covid-19 em que o brasileiro precisou se endividar mais, enfim. Então, nós temos, na minha opinião, um cenário um pouco menos construtivo para o setor bancário. O setor bancário, ele acaba sendo, digamos ali, um porto seguro em partes. É uma ação de grande liquidez, paga bons dividendos. A gente sabe muito da nossa capacidade, olhando para o setor bancário, de conseguir fornecer crédito mesmo dentro desse cenário desafiador. Mas eu acredito que não seja das maiores apostas para o próximo ano buscando uma carteira mais defensiva, acreditar aí no setor bancário, muito por conta deste cenário. Então, numa carteira diversificada, faz parte ter ações do setor bancário? Eu acho que sim, faz parte. Mas a gente precisa ser bastante seletivo. Hoje, olhando para os grandes bancos, quais são os que estão em melhores condições? Itaú e Banco do Brasil. Mas Banco do Brasil é estatal, tá, pessoal? Então, provavelmente, no próximo ano, a gente vai ter uma mudança na sua diretoria e uma desconfiança sobre a capacidade ou não de entregar bons resultados, como foram feitos nos últimos quatro anos. Beleza? Então, só queria compartilhar aqui com vocês que para o próximo ano a gente está sempre falando de uma alocação com exportadoras, empresas defensivas, boas pagadoras de dividendos. Mas, a princípio, com os dados que nós temos hoje, eu teria um pouco mais de cautela quando a gente olha para a cestinha de ações mais conservadoras e que nós temos a opção do setor bancário fazer aí as melhores opções. No caso, a gente gosta bastante das ações do Itaú. Beleza, Juliana? Acho que essa é a minha primeira parte. Eu queria te devolver. Maravilha, Vilega. Super obrigada. E se você ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu like, deixe eu dar uma olhadinha como estamos aqui. Temos 632 pessoas nos acompanhando ao vivo e 184 likes. Vamos começar a live com aquele gasto total, já deixar aquele rate lá em cima, aquela taxa de likes bonita, maravilhosa para esse final de ano. E se você ainda não é inscrito no canal da Genial, não deixe de deixar o seu joinha, o seu gostei e se inscrever também, porque grande parte das pessoas que nos acompanham aqui no canal não é inscrito, consome nosso conteúdo, mas acaba não se inscrevendo. A gente sabe que tem aí os trâmites do dia a dia, a correria, que muitas vezes nossos programas são consumidos no trajeto, no transporte, no carro, ou naquele horário de almoço, ou até ouvindo enquanto está fazendo outra coisa no trabalho e às vezes impossibilita de você dar aquele cliquezinho. Mas coloca um lembretezinho em casa para quando estiver tranquilão ali, assistindo uma Netflix, só vai lá e se inscrever no canal da Genial, combinado? Também queria passar aqui a nossa enxete, a enquete do chat da Genial. Bom, o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele entrou em contato com o Guedes e pediu para que o Guedes não prorrogasse a MP que isenta piscofins dos combustíveis, que não prorrogasse para além do dia 31 de dezembro, por mais 30 dias no caso. O Guedes, numa boa ação ali, ou querendo, enfim, só deixar tudo como está no momento, disse que não vai prorrogar essa isenção de impostos e, portanto, a partir do dia 1º de janeiro serão cobrados esses impostos sobre os combustíveis novamente. É fim do subsídio. E a gente quer saber a sua opinião. Bom, a perguntinha ali, repetindo o que eu disse, se a Haddad pediu para que Guedes não prorrogue a desoneração de impostos sobre os combustíveis. O que você acha disso, né? Ai, meu bolso, vai doer aí. Já está no preço, a gente já esperava que isso não fosse, não acontecesse essa prorrogação. É a melhor opção, porque seria um rombo depois dessas isenções. Ou, não sei dizer, deixa o seu voto, deixa ali a sua opinião para a gente. Se quiser comentar também o que você acha no chat, é super bem-vindo. Claro, deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho aqui para passar para vocês, neste primeiro bloco. Ah, e claro, deixa as perguntinhas de vocês aqui no chat da Genial, que no fim a gente seleciona algumas para responder também no ao vivo. Combinado? Vilegas, volto para você. Muito obrigado, Ju. Bom, continuando aqui, pessoal, queria compartilhar com vocês os destaques do nosso noticiário corporativo. Queria falar um pouquinho sobre a Petro Recôncavo, tá? A empresa anunciou a aquisição da Marra Energy, tá? Então, gostei bastante aqui do título, né? É presente de Natal, o ativo possui seis contratos de concessão localizados na bacia do Sergipe e blocos exploratórios localizados na bacia do Recôncavo, tá? Todo o ativo, né? Produziu 2.800 mil barris por dia, equivalente dia, tá? Alcançou um EBITDAI de 62 milhões nos últimos 12 meses e pelo valor a ser pago pela aquisição, né? De 178 milhões. Isso vai implicar no múltiplo de aquisição bastante atrativo de apenas 3,5 vezes EBITDA. Ou seja, pessoal, Petro Recôncavo fazendo a compra de ativos, né? Por um preço muito bom e aumentando a sua capacidade de produção. Então, acreditamos que isso vai repercutir positivamente na precificação hoje da companhia, tá? Das ações hoje listadas em Bolsa. A gente vem comentando bastante sobre a tese de petróleo para o próximo ano e de expectativa de valorização. em que aqui no Brasil nós temos quatro opções, né? Cinco, na verdade. Petrobras, Petro Rio, 3R, Petro Recôncavo e Enalta. Olhando essas cinco opções, pessoal, nós temos ali a Petrobras, que é estatal. Então, como a gente tem uma dificuldade ainda de entender, né? O que vai ser a gestão da companhia no próximo ano? A princípio, temos uma visão um pouco mais cautelosa, mais negativa. Então, não estamos com recomendação. Mas você pode ir através das júniors, né? Ter esse tipo de exposição. Petro Rio já é uma júnior mais consolidada, então, digamos, aí seria um tiro um pouco mais certo. Mas se você tem um perfil um pouco mais agressivo, né? Mais especulativo, Petro Recôncavo e Enalta, Petro Recôncavo e 3R, na minha opinião, tem ótimas teses aí de investimento. Enalta, pessoal, a princípio, não consigo ver uma perspectiva de crescimento para a companhia, companhia que está um pouquinho perdida ali em relação à sua estratégia operacional e de conseguir passar essa mensagem para o mercado de crescimento da sua capacidade exploratória, tá bom? Então, gostamos bastante aí de Petro Rio, 3R e Petro Recôncavo. Petro Rio, opção, digamos, entre aspas, mais segura. 3R e Petro Recôncavo, opções um pouquinho mais alavancadas. Bom, Guararapes, pessoal, a gente teve uma notícia na semana passada. Guararapes está indo a mercado para tentar buscar aí um novo sócio. E o mercado aí já começou a especular possíveis combinações de negócios, aquisições que poderiam ser feitas em relação a essa venda da Riachuelo, tá? E no caso, nós temos a Arezzo e a Centauro, né? Que teriam iniciado as conversas para tratar sobre esse assunto. Eu acho que, além dessas, pessoal, a Lojas Renner também poderia entrar aí no radar, já que é uma empresa, né? Que está super bem capitalizada. Ela fez um follow-on lá em 2020, né? Por conta aí da pandemia. Conseguiu captar recursos, tem dinheiro em caixa. Mas, enfim, acredito que essa negociação aí deve sair lá no comecinho aí de 2023 e, obviamente, que isso vai fazer um barulho grande aí no mercado. E, por fim, pessoal, queria compartilhar aqui com vocês que a B3, ela divulgou a sua terceira prévia da carteira teórica, tá? A carteira teórica do Ibovespa, ela é revisada a cada quatro meses, um mês antes, né? Dessa revisão que vai acontecer para janeiro, abril do ano que vem. Ela publica três prévias. Uma no início do mês, uma na metade e outra no fim do mês. E a última informação que nós temos, que foi publicada hoje, que é que a Sul-América foi excluída da terceira prévia do Ibovespa, tá? Isso aconteceu por conta do processo envolvendo a aquisição da Redditor, tá? Que fez com que as ações da Sul-América saíssem de circulação. Então, isso já mais do que esperado. Ibe Brasil, que foi removida na segunda prévia, continua fora do índice. Ela que não está cumprindo, né? A regra da B3 de ter um valor acima de um real. E a Positivo, que foi removida desde a primeira prévia. Então, dessas três empresas que serão retiradas, pessoal, a gente teve a Positivo, que não cumpriu a regra do índice de negociabilidade. A Ibe, que não cumpriu a regra de ter um valor médio acima de um real. E a Sul-América, por conta do processo de fusão de negócios com a Redditor, tá bom? Nenhuma ação foi incluída, ou seja, menos três ações aí para o Ibovespa a partir de 2023, ou seja, na carteira teórica que vai vigorar entre janeiro a abril do próximo ano. Juliana, eu volto para você. Obrigada, Vilegas. E continuando aqui com os destaques da nossa newsletter de Genial Bom Dia. Se você ainda não é inscrito, o link está no chat para que você possa se inscrever e receber todos os dias úteis até as 9h9 da manhã. Os principais destaques do noticiário corporativo tem um pouco de macroeconomia, renda fixa, criptoativos e do fechamento de mercado do dia anterior também. É de graça, viu? Aproveita. Bom, a gente tem alguns destaques aqui sobre inadimplência, operação de crédito, PIX e tudo mais. Vou falar aqui para vocês. O Banco Central divulgou os dados de inadimplência referente ao mês de novembro, que atingiu 4,3%. Isso é um incremento de 1,2 ponto percentual na base anual na linha do segmento de crédito livre. Isso também representa o maior patamar desde junho de 2018 e é explicado por conta do endividamento das famílias, elevação das taxas de juros, que faz o spread bancário também aumentar. E as operações de crédito, por sua vez, cresceram 1% em novembro, atingindo um montante de 5,3 trilhões de reais. Em 12 meses, o estoque de crédito cresceu 14,7%, representando 53,8% do PIB brasileiro. O montante total de crédito para as famílias atingiu o valor de 3,2 trilhões de reais, um incremento de 1,5% ao mês e as empresas estão com 2,1 trilhões de reais, um incremento de 0,4% ao mês. E sobre PIX, um estudo realizado pelo Itaú indica que o PIX cresceu 141% na base anual no Natal de 2022, sendo que o valor total movimentado nessas operações cresceu 70% na mesma base e o destaque ficou para o pagamento de aluguéis que aumentou 3,8% nessa modalidade. Provavelmente, aquele tipo de aluguel de casa de praia, de casa de campo para passar o final do ano. Que, inclusive, você tem desconto, tem essa prática agora no mercado se você faz um PIX, em vez de negociar pelas plataformas, você tem um descontinho ali ao alocar sua acomodação. O estudo também mostra que teve um aumento de 12% na comparação anual no valor transacionado via cartão de crédito e 10% na quantidade de operações. E ainda, sobre o setor financeiro de bancos, o juro do cartão de crédito rotativo apresentou uma leve redução na comparação mensal, saindo de 408% em outubro de 2022 para 392,6% em novembro de 2022. A taxa do parcelado reduziu 4,3 ponto percentual ao mês, saindo de 184,9% para 180,6% ao ano. Já o cheque especial apresentou um aumento de 2,1 ponto percentual na comparação mensal de 133,4% para 135,5%. E aí temos algumas informações também sobre crédito e dívida pública que se elevaram em novembro. A gente tem um texto aqui bastante bacana. Temos também um texto sobre renda fixa, questão das taxas DI. Temos aqui também o relatório de cripto. Então, se você ainda não é inscrito na newsletter da Genial, se inscreva e receba este conteúdo de forma gratuita. É isso, pessoal. Super obrigada. Continua aqui comigo, Ju? É isso? Isso, Vilegas. Vamos lá, então, pessoal. Pedir para compartilhar aqui a minha tela por gentileza. Pessoal, acho que é importante comentar, apesar de sair um pouquinho aqui da minha alçada, falar sobre as novidades que nós teremos para 2023, olhando o mercado de renda fixa, que eu acho que é super importante. A primeira delas, pessoal, para quem ainda não sabe, a gente vai ter o Tesouro, se eu não me engano, a partir do final de janeiro, vai começar a oferecer uma nova modalidade de investimento envolvendo o Tesouro e Inflação, que está sendo denominada como NTNB1. O que vai ser esse investimento, pessoal? Eu achei uma modalidade bastante interessante, porque você vai ter um investimento em renda fixa, que vai ter uma remuneração que vai ser corrigida pela inflação e você vai escolher, a partir do vencimento dela, quando você vai ter uma renda mensal, um pagamento mensal. Então, vai ser um título que eu acredito que vai ser bastante demandado com uma característica de ser um título de previdência, um título que vai te pagar um retorno para a sua aposentadoria. Por quê, pessoal? O que acontece hoje? Hoje, quando você compra um título indexado à inflação, você tem um pagamento de cupom semestral, ou seja, você precisa se reorganizar financeiramente para receber aqueles recursos, aquele cupom a cada seis meses. E com a compra desse título, pessoal, o que acontece? Você vai escolher, no caso, o vencimento 2030, 2035, 2040, 2045. E a partir do vencimento deste título, você passa a ter um cupom mensal, ou seja, todos os meses, com base naquilo que você acumulou no período até o vencimento, você vai receber esses recursos. Então, eu vejo que isso acaba sendo um instrumento muito interessante, muito bacana, que vai complementar a sua carteira previdenciária. Como a gente recomenda a montagem dessa carteira previdenciária, pessoal? Títulos de renda fixa, que eu acho que entram aí essa nova NTNB, ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos, para você também ter aquele tipo de retorno, ações, títulos, enfim, qualquer investimento também dolarizado e, obviamente, fundos de previdência que vão conseguir passar para vocês o caráter tributário, que é onde você vai conseguir as menores taxas de impostos e também, a depender da forma como que você faz o seu imposto de renda, você consegue aquele benefício fiscal. Beleza? Então, muito bacana que essa medida, esse tesouro, esse novo tesouro direto que vai chegar aqui a essa oportunidade a partir de janeiro do ano que vem. Uma outra questão, pessoal, que eu também queria trazer aqui para vocês é que a partir do próximo ano a gente vai ter a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, tá? E por que que isso é importante, pessoal? Por que que eu acho que a gente é importante compartilhar essa informação com vocês? Hoje, pessoal, os títulos, quando você tem uma posição em renda fixa, na maioria das instituições financeiras, você vê ele com a marcação na curva, ou seja, a corretora ou o banco, ele faz uma estimativa de qual seria o valor do seu título negociando com base nas taxas de retorno que você contratou, prefixada ou indexada em inflação. Isso é o que a gente chama de marcação na curva, ele faz uma projeção, já que é uma renda fixa, de qual seria o preço naquele dia com base no que foi proposto inicialmente. E a partir de 2023, pessoal, vai existir a opção de você conseguir enxergar a sua carteira com a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado nada mais é do que o valor daquele título se você for sair hoje dele, a depender das condições de mercado. Então, muito provavelmente, pessoal, isso vai trazer, digamos, até um susto para muitos investidores, porque a depender dos títulos, das taxas que eles escolheram neste ano, nos últimos anos, esse título pela marcação a mercado, ele estaria desvalorizado. Então, a gente pode ver o quê? Uma desvalorização do patrimônio. Ah, essa desvalorização existiu do nada porque mudou a regra e ninguém mais quer renda fixa? Não, pessoal, essa desvalorização, ela sempre existiu. A diferença é que agora isso vai ser mostrado, essa possibilidade de ser mostrado para todos os investidores. E ele pode escolher se ele quer a marcação na curva, que é, digamos, se ele manter aquele título até a data de vencimento, ou ele pode simplesmente querer entender e acompanhar como está a carteira de renda fixa dele olhando para a posição se ele quisesse se desfazer dessas posições hoje. Tá, pessoal? Então, não precisa se assustar, você não está perdendo nada. A única diferença é que você está enxergando hoje quanto vale o seu título de renda fixa. Eu consigo fazer um paralelo, pessoal, com a seguinte situação. Imagina que tivesse na porta da sua casa, do seu apartamento, uma plaquinha que informasse qual é o valor de mercado dele naquele momento. Ou seja, se você quisesse vender o seu imóvel naquele momento, qual seria o valor? Porque uma coisa é o valor de mercado, outra coisa é a sua intenção em vender aquele imóvel e o preço que você quer. Então, muito provavelmente, se existisse essa possibilidade, as pessoas iam ficar desesperadas. Nossa, como o meu imóvel desvalorizou? Como assim? Não aconteceu nada. E tem toda a questão da curva de juros, do custo de oportunidade. Enfim, então acho que estou passando esse recado muito mais como um alerta para vocês entenderem que os seus investimentos continuam os mesmos. A única coisa que muda é que você tem a opção de vê-lo marcado na curva, em que a corretora faz uma projeção do que esse título valeria de acordo com a proposta de investimento inicial ou a marcação a mercado, o que significa dizer se você quiser vender hoje, quanto esse título valeria, quanto esse investimento em reina fixa valeria. Mas lembrando, se você permanecer até a data de vencimento, todas as condições serão cumpridas. Tá bom? E pessoal, também uma última coisa que eu queria mostrar aqui para vocês é que eu venho comentando bastante sobre a tese do ouro, tese do ouro de ter uma alocação em ouro para 2023. Olhando aqui no Brasil, a gente tem a ETF Gold 11, que é um ativo que além de ser dolarizado, ele também acaba tendo por consequência ele tem esse vínculo com o ouro. E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, pessoal, sempre que a gente faz uma recomendação de exposição em ouro, não necessariamente a gente acredita que o ouro vai ter uma performance explosiva, vai ser um ativo especulativo de ganho. Na verdade, pessoal, o propósito do ouro é dele ter uma característica de preservação de patrimônio, preservação de capital. Então, se a gente está olhando para 2023 e falando de um cenário de recessão, a gente acredita que o ouro tende a ser mais demandado. Só que o que acontece, pessoal, para esse cenário se confirmar, esse cenário positivo do ouro se confirmar, algumas coisas precisam acontecer. primeira delas, o mercado precisa entender que o mundo está dentro de um processo, o mundo, Estados Unidos, enfim, Europa, está num processo de redução da atividade econômica e que isso vai inclinar, vai se deduzir num processo de possibilidade de redução da taxa de juros no mundo desenvolvido. Enquanto esse cenário não se confirmar com clareza, a gente acredita que o ouro tende ainda a ficar com uma característica mais especulativa. Então, a conclusão que eu quero chegar com vocês é a seguinte, para o primeiro semestre do ano que vem com reabertura de China, dúvidas sobre como as commodities vão se comportar, eu vejo que inflação ainda pode ser um problema para 2023, a gente não pode ignorar essa hipótese. Dentro desse cenário, mais juros, o ouro não performa bem. Só que a partir do momento em que a política monetária já está sendo colocada em prática, a gente vê uma redução da atividade econômica com espaço para redução dos juros, aí a tese do ouro ela ganha força. E eu acredito que esse processo tem mais chances de acontecer na segunda metade de 2023. E esse gráfico, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês porque ele mostra muito disso. Esse ano, pessoal, foi um ano de subida da taxa de juros. Foi um ano em que a gente também não teve um cenário positivo para o ouro. Só que se a gente compara a performance no ano, a gente vê aqui que quem investiu em Gold Jones teve um retorno de 2,83. Foi um retorno espetacular? Não, não foi um retorno espetacular. A gente teve Selic aqui no Brasil rendendo 13% no ano. Mas quando a gente compara com outras classes de ativos, Ibovespa com queda, S&P caindo, 1,87. A TLT, que na verdade tem até uma queda maior aqui, pessoal, preciso corrigir só a moeda de precificação. E o TLT, que é um índice que a gente tem um posicionamento em títulos da dívida norte-americana, vejam que o ouro acabou se destacando. Tá bom? Então, quando a gente fala da tese ouro para 2023, é muito mais no sentido de blindagem, proteção patrimonial, do que, obviamente, um ativo especulativo que você vai ter um retorno muito acima da média. Para o primeiro semestre, um semestre mais desafiador, mais de volatilidade, e acredito que um segundo semestre mais bem consolidado. Ah, Vilegas, então, vou esperar o segundo semestre. É aquilo, pessoal, quem espera um cenário de maior certeza paga um preço mais caro por isso. Enfim, não existe certo ou errado, mas só para passar aí as condições e as visões que a gente tem para 2023. Juliana, eu volto para você. Super obrigada, Vilegas, e só complementando a correção que o Vilega fez sobre o funcionamento da Bolsa na sexta-feira, dia 29, além de não funcionar para negociações, o mercado de balcão vai operar em horário reduzido até 11h da manhã para negociações, até 11h35 para liquidação multilateral e 11h50 para liquidação bruta. No dia 2 de janeiro de 2023, tudo volta ao normal em horário normal também. Vamos agora para as perguntinhas que separei aqui para o Vilegas. Prometo não te maltratar muito hoje, viu, Vilegas? Vamos ver, vamos ver. Bom, Marcelo, nosso companheiro aqui de sempre, Marcelo André, ele diz, Vilegas, no Genial Analisa, você prevê dólar a 6,10 no final de 2023, mas com a recessão nos Estados Unidos e um possível boom das commodities, não ficou muito alta essa previsão? Você prevê revogação das reformas? Bom, vamos lá, essa parte de dólar, câmbio, taxa de juros, é uma estimativa que foi feita pelo nosso time econômico, que a gente teve aí o Zé Marcio Camargo. e a base dele, para ele acreditar que a gente vai ter um nível, um câmbio nesse nível, uma taxa de juros mais alta, é que nós teremos mais gastos públicos no próximo ano e, no caso, isso não vai ter uma contrapartida do lado da oferta, que seria maiores investimentos em capacidade produtiva por conta das taxas de juros mais altas. Então, esse descasamento entre oferta e demanda vai acabar ocasionando nessa desvalorização cambial em taxas de juros mais altas. E aí, eu questionei, Zé, mas o que poderia vir contra essa tese? E foi justamente o que você disse, uma reabertura, um crescimento, uma demanda maior de China, de commodities, é positivo. Claro, tem um efeito inflação das commodities lá fora, mas é positivo porque favorece o real, então, acaba suavizando o efeito. Uma outra questão, recessão nos Estados Unidos, também é um fator importante. Se a gente entrar num processo de recessão muito forte, o dólar vai se desvalorizar. Isso seria positivo para o real diminuir o efeito inflacionário. Se nós tivermos um pouso suave nos Estados Unidos, que também existe, alguns investidores que acreditam nessa possibilidade, temos menos desvalorização do dólar. Isso acaba sendo ruim aqui para o Brasil. E um outro ponto é a visão que a gente tem sobre o que vai ser o Congresso brasileiro em 2023. Ele realmente vai ser uma oposição ao governo? Ele vai ter uma postura mais austéria? Essa visão centro-direita vai prevalecer ou não? Então, tudo isso acaba até respondendo a sua questão sobre a revogação das reformas anteriores. Tudo isso vai depender de como vai ser esse Congresso com essa visão centro-direita. A princípio, pessoal, como está tudo muito no começo e dando, entendendo como foram as primeiras informações recebidas em novembro com a proposta da PEC de estouro do teto dos gastos, a gente acabou adotando uma postura mais conservadora. Mas à medida com que esses fatos vão acontecendo em 2023, a gente pode mudar a nossa opinião. Tá bom, pessoal? Então, não achem que fazer previsão de câmbio com um ano de diferença, 12 meses de diferença, é algo fácil. O próprio Zé fala que previsão de câmbio é algo para tirar qualquer moral de analista, economista, porque é verdade, pessoal, é super difícil. Então, hoje, a gente tem esse cenário tendo uma postura mais conservadora, mas tenho certeza de que se esses pontos que eu comentei com vocês, eles acabarem se tornando mais favoráveis, a gente vai ser uma das primeiras casas, primeiras casas não, mas a gente vai, com certeza, rebaixar a nossa visão em termos de precificação do dólar frente ao real. Obrigada, Vilegas, é isso mesmo que eu sempre ouço tanto do Mota quanto do Zé, que câmbio é feito para desmoralizar economista. Vamos aqui para mais uma perguntinha. O Maurício pede para você comentar, Vilegas, a inflação sem o preço de paridade dos combustíveis, isso é de fato promessa de campanha e visão do Jean Paul? Bom, enfim, não sei dizer em específico isso, mas acho que a questão que eu trago é a seguinte, o governo eleito tem um grande problema para o próximo ano, que é essa questão de conseguir fechar as contas públicas. A princípio, a expectativa de maiores gastos e essa compensação vai precisar existir. Então, eu vejo que essa primeira medida, acho que ela acaba sendo adotada para que o governo no próximo ano tenha flexibilidade para ele conseguir levar esse aumento de arrecadação, essa diminuição desse gap entre arrecadação e gastos com medidas que ele mesmo possa adotar. tá bom? Então, eu vejo que na minha opinião isso acaba sendo, existem várias frentes, tá? De um lado, você tem um efeito negativo na inflação, do outro, você tem um lado positivo porque você melhora a arrecadação, ou seja, você diminui o gap em termos do déficit fiscal para o próximo ano e o terceiro ponto que eu acabei esquecendo de comentar é o seguinte, pessoal, ora, se o governo está dizendo que vai aumentar os impostos e está vendo outras alternativas para também combater a inflação, significa dizer que essa conta pessoal vai passar para os cofres da Petrobras, tá bom? Então, essa é a minha visão que eu tenho hoje, obrigado pela pergunta porque eu consegui esclarecer isso. Isso, na minha opinião, pessoal, o que está sendo adotado hoje é o governo tirando, entre aspas, o problema, o desafio da conta dele e muito provavelmente jogando esse desafio que eu acredito que vai recair sobre a Petrobras. Então, eu acredito que hoje a gente deve haver uma repercussão negativa nesse sentido com o mercado especulando essa possibilidade. Temos um problema de arrecadação, eu vou precisar aumentar impostos, mas ao mesmo tempo aumento de impostos significa preços de combustíveis mais altos. Quem vai pagar essa conta, acredito que vai recair sobre a Petrobras, infelizmente. Obrigada, Vilegas. E pessoal, se você ainda não deixou o seu like, estamos aqui na reta final da nossa live, esse é o momento, deixe o seu joinha para que a gente possa bater a nossa meta no Ao Vivo que está em 500 likes no momento. Claro que a gente entende o período de final de ano que sim, menos pessoas nos assistem ao vivo por conta das festividades, do descanso e da curtição com a família, mas 500 likes eu acho que é totalmente plausível hoje de a gente abater essa meta ao vivo deixando o seu joinha e se inscrevendo também no canal da Genial porque a informação aqui é sempre de graça e você pode inclusive configurar alertas para receber as notificações sobre todos os programas que vão no ar que é sempre informação quentinha, sempre coisa importante acontecendo. Vou fazer agora a nossa última perguntinha para o Vilegas. Vilegas, quando você comentou sobre Renner e Guararapes recebemos uma pergunta aqui do Márcio Silva. Ele pergunta e Marisa Vilegas vende ou não vende? Olha, é difícil. Eu acho que Marisa hoje acaba sendo uma tese de reestruturação operacional. é uma empresa que hoje é muito alavancada que acabou sendo bastante penalizada nos últimos anos por conta de Covid, fechamento, lockdown, entre outros e que hoje se encontra numa situação bastante ruim. Seria, na minha opinião, um ativo que poderia ser comprado por outra empresa mas como eu vejo que existem tantas coisas ali que ainda precisam ser melhoradas enfim, acaba sendo uma hipótese um pouco mais distante. Quando a gente compara Marisa por exemplo com Riachuelo a gente vê a Riachuelo digamos em melhores condições e que poderia passar obviamente maiores sinergias. Então, eu vejo que sim, teria espaço para alguém fazer a aquisição de Marisa isso seria muito bom para a companhia mas não vejo nenhuma especulação nesse sentido. Não vejo hoje possibilidades desse nicho desse modo que a Marisa tem hoje de operar de estratégia que venha atrair outras empresas. Mas é aquilo 2023 assim como foi 2022 acredito que seja um ano aí que a gente vai continuar vendo um processo de aquisições fusões de empresas. Não está no radar mas por que não especular essa possibilidade que eu vejo bem mais distante do que algo relacionado a Renner, Guararapes, Arezzo e Centauro. Obrigada, Vilegas. Gostaria de fazer alguma consideração final, dar um tchauzinho para o pessoal. Acho que é isso, Ju, só agradecer a audiência de todos. Quarta-feira aqui há dois, três dias do Réveillon queria agradecer bastante a audiência a paciência o carinho de vocês pedir para vocês deixarem o gostei do vídeo isso nos ajuda bastante e assim Ju hoje a minha última participação aqui nos ao vivos agora vou ficar focado para a gente fazer as nossas carteiras recomendadas olhando para janeiro de 2023 então queria desejar a todos que nos acompanham aqui um ótimo Réveillon uma ótima virada de ano um feliz 2023 2022 realmente foi um ano bastante desafiador 2023 não acho que seja tão diferente mas eu espero estar aqui com vocês eu, a Ju, a Denise, o Motinha todo o time do Genial Analisa para conseguir passar informações instruções nossa visão de mercado para que vocês consigam investir cada vez melhor e obviamente aqueles desejos de praxe saúde amor paz muita prosperidade no próximo ano que a gente vai precisar então enfim Ju, volto agora para os nossos ao vivos só no morning call do dia 2 de janeiro e enfim só queria agradecer aqui a parceria desejar um ótimo 2023 para todo mundo Obrigada Vilegas então é isso pessoal like para o último ao vivo do Vilegas no ano no ano calma lá ano que vem ele está de volta segunda-feira está de volta e sobre a nossa enquete voltando aqui a pergunta a Dade pediu para que Guedes não prorrogue a desoneração de impostos sobre os combustíveis 51% das pessoas que responderam a nossa pesquisa disseram que vai doer no bolso 24% diz que é melhor assim porque seria um rombo depois 14% diz que isso já está no preço já era esperado e 9% diz não saber o que pensar disso tudo tivemos 388 votos super obrigada pela votação de vocês pela participação engajamento de sempre Vilegas o que você marcaria aqui nessa enquete só para finalizar ai meu bolso viu ai meu bolso ai meu bolso bom pessoal mais uma vez obrigada pela participação de vocês faltam 11 likes para a gente bater a nossa meta ao vivo dá aquele gazinho agora no final só para a gente ir embora feliz obrigada um beijo a gente se vê tchau tchau esse é você e esse é o valor que você imagina ganhar na loteria de fim de ano mas essa é a probabilidade de você ganhar pois é difícil né então para você não chegar no primeiro dia do ano sem nada para investir conheça mais de mil produtos para fazer o seu dinheiro render de verdade e junte-se a mais de um milhão de clientes abra sua conta e venha para a genial e venha para a